Olá estudantes, eu sou a professora Suzane e hoje estamos aqui para mais uma aula de Famílias e Direitos Humanos. Na aula de hoje nós vamos conhecer e conversar sobre as representatividades das mulheres negras nos Jogos Olímpicos. Mas primeiro vamos realizar um quiz para testar um pouquinho sobre o conhecimento de vocês acerca desse evento esportivo. Pergunta 1, qual é o tempo de um ciclo olímpico? Alternativa A, de 2 em 2 anos, alternativa B, de 4 em 4 anos ou alternativa C, de 5 em 5 anos. Eu vou deixar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta com a resposta. Música 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 Muito bem, conseguiram responder essa pergunta? Se vocês responderam a alternativa B, de 4 em 4 anos, vocês acertaram. E vocês sabem porquê desse tempo? Existe uma diferença entre os termos Olimpíadas e Jogos Olímpicos. O termo Olimpíadas se refere ao tempo, a esses 4 anos, que é o período onde os atletas se preparam, fisicamente psicologicamente, psicologicamente, psicologicamente e os governos se preparam financeiramente para poder enviar os atletas para os Jogos Olímpicos. Então, é por isso que tem esse período de 4 em 4 anos. Vamos à próxima pergunta. Questão número 2. Quando começaram os Jogos Olímpicos, no formato que conhecemos hoje? Alternativa A, antes da Era Cristã. Alternativa B, na Antiguidade. Ou alternativa C, na Era Moderna. Vou deixar mais um tempinho para a gente voltar com a resposta. Legenda Adriana Zanotto 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 Nádia Comanete Nádia Zanotto 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 Nádia Zanotto